Não sei se alguém já ouviu falar a respeito do triângulo da doçura. O que é esse triângulo da doçura? Vamos lá. Nós temos aqui na realidade todas essas estruturas. Deixa eu tirar minha imagem e colocar mais aqui para não atrapalhar tanto vocês. Depois eu vou deslocando. Mas todas essas estruturas aqui, pessoal, o que elas apresentam em comum? Toda aquela história que nós falamos até agora e além disso elas apresentam esse grupo X. O que é esse grupo X? É um grupo lipofílico, ou seja, uma cadeia orgânica, certo? Uma cadeia apolar, uma cadeia carbônica. Todas essas estruturas apresentam aqui uma cadeia carbônica que seria esse X. E além dessa cadeia carbônica nós temos algo que vai conferir a ligação de hidrogênio, que é esse grupo AH, e um átomo também muito eletronegativo presente. Essa relação entre X, que é o grupo orgânico, o grupo lipofílico, a cadeia carbônica. X deve estar no mesmo plano dos grupos HA e do grupo B, formando um triângulo escaleno. O que é esse triângulo escaleno? Estou mostrando aqui para vocês nessa imagem, que está aqui coloridinha. Nós temos X, que é a parte orgânica, nós temos B e nós temos AH. Então, só lembrando, B é um elemento muito eletronegativo e AH é um elemento muito eletronegativo ligado ao hidrogênio. Quando tudo isso está no mesmo plano, nós temos algo que vai conferir o sabor doce. Então, vejam aqui. Essas estruturas aqui são estruturas basicamente da mesma substância. O que elas têm de diferente? Essas quatro estruturas aqui, o que elas apresentam de diferente? O posicionamento. Se vocês observarem, essa estrutura aqui é a que apresenta o sabor doce. Então, nessa estrutura, o que a gente consegue observar? Esses três grupos que nós estamos mencionando, os dois grupos polares, que seria o grupo NH, o enxofre e esse outro grupo que nós estamos aqui vendo, essa extremidade toda, confere esse triângulo aqui, que é o que nós chamamos de triângulo da doçura. Se isso estiver no mesmo plano, nós vamos ter uma substância doce. E aí, dependendo de como esse plano vai estar, nós podemos ter essa outra estrutura já está em um plano diferente. Nós vamos ter moderadamente amargo. Essa daqui, praticamente sem sabor. E essa última, muito amargo. Então, isso, o sabor, na realidade, ele vai estar relacionado com o quê? Ligação de hidrogênio. Vamos resumir a história toda. Precisa fazer ligação de hidrogênio? Sim. Substâncias doces realizam ligações de hidrogênio. Esse é um ponto. Quantas ligações de hidrogênio? Duas. Uma ligação de hidrogênio. Nós vamos fazer duas ligações de hidrogênio, de modo que uma venha da molécula doce, que vai atrair a proteína do receptor que está na nossa língua. E a outra, o hidrogênio positivo vai estar no receptor e vai atrair o grupo eletronegativo da molécula doce. Ok? E aí existe uma distância entre esses grupos. Se essa distância entre essas duas ligações for igual, nós vamos ter uma substância que apresenta o sabor doce. Se essas distâncias forem diferentes, essa substância vai ser amarga. E outro ponto que a gente também precisa levar em consideração em relação ao caráter doce é também o posicionamento desse grupo lipofílico. Dependendo de como eles forem estar posicionados, nós vamos ter sabores diferentes. Ou seja, pessoal, na realidade, duas coisas a gente tem que levar em consideração. As ligações de hidrogênio, as interações intermoleculares e o posicionamento dos grupos. Como que se sabe tudo isso? Se sabe tudo isso fazendo observações. Separa-se moléculas que apresentam o sabor doce e começa-se a entender o que elas têm em comum para apresentar esse comportamento. E por que moléculas que são, que apresentam estruturas isoméricas, ou seja, que são iguais, o que muda é o posicionamento. Por que elas não apresentam essa característica doce? Então, o posicionamento, na realidade, vai ter total influência quando essas interações intermoleculares acontecer. Quando nós estudamos isomeria óptica, por exemplo, os carbonos quirais, aquela coisa toda, uma das grandes aplicações de isomeria óptica é a gente entender fármacos e reações que ocorrem no nosso organismo. Por quê? Porque muitas dessas interações que vão acontecer no nosso organismo vai depender do posicionamento dos grupos. Se os grupos estiverem posicionados em lados invertidos ou espelhados, o contato não vai acontecer. E aí a interação, a resposta não vai acontecer. Então, basicamente, toda essa questão do sabor, a gente precisa levar em consideração não só as interações intermoleculares, como também o posicionamento dos grupos. E aí eu queria fazer uma pergunta aí para vocês, né? A Erika, a Aline, o Fabrício, o pessoal que está aí online. Quais outros conteúdos vocês acreditam que nós poderíamos trabalhar em relação a essas moléculas que apresentam substâncias, né? Característica doce. Ou seja, como que eu posso contextualizar, né? Essa questão de entender o sabor, entender por que elas são doces. Como que a gente, que conceitos de química nós podemos extrair disso? Então, nós vimos aqui, diferenças de eletronegatividade, nós falamos de ligações intermoleculares, que é o que confere o sabor. Se eu quiser ir mais a fundo, eu posso falar do metabolismo desses açúcares. E aí a gente vai entender também por que que, né, hoje se reduz muito o consumo de açúcar, por exemplo. Por que que se reduz o consumo de açúcar? Por que que o açúcar traz alguns malefícios para o nosso corpo? Né, para o nosso organismo. Isso é um ponto a ser discutido também. Tá? O que que tem no açúcar, na realidade, né? E o adoçante? O que que tem no adoçante, basicamente? Se vocês observarem, uma molécula com características de adoçante, ou ela não é metabolizada, o que que não é? É não ser metabolizada. Se ela não é metabolizada no nosso organismo, ela não gera calorias. Ok? Por quê? Porque a caloria tá relacionada, né, às reações que ocorrem no nosso corpo. A liberação, o consumo de energia. É isso que vai ditar as calorias. Né, se essa substância, se a quebra dessas ligações vai liberar energia para o organismo ou não. Então, de certa forma, se essa molécula não metaboliza, se ela é eliminada da mesma forma que ela é consumida, ela não tem calorias. Aí, do ponto de vista para quem tá fazendo dieta, acaba sendo interessante. Ou então, nós temos uma substância que tem um poder, né, que tem esse sabor doce, ele ocorre com uma intensidade muito grande, e aí você consome muito pouco. E praticamente isso acaba não sendo significativo na dieta. Mas o que eu queria, né, falando em termos dessa pergunta aqui. Outra coisa que dá para trabalhar também é a questão de isomeria, né, e aí a gente fala da questão espacial. Tem muita coisa que pode ser estudado a partir do que nós estamos falando. E se nós formos pensar em observar tudo isso, né, vamos pensar aí num engenheiro de alimentos, num nutricionista, quem é professor, por exemplo, da aula em universidade, engenharia de alimentos, nutrição, esse assunto pode ser um carro-chefe para eles, né. Porque como que você vai, a gente vai produzir um novo adoçante, ou então eu tenho uma molécula e eu quero verificar se ela vai, né, vamos pensar num açúcar natural que foi obtido de uma outra, né, de uma fruta, ou... Fruta seria frutosa, né, mas vamos pensar num outro açúcar aí natural que tenha sido estudado, por exemplo, enfim, né. Onde eu quero chegar com toda essa questão, né. Será que esse conhecimento não me permite observar quais características eu preciso ter para conferir esse sabor doce? E aí pensando no ponto de vista industrial, como sintetizar um adoçante, ou como verificar se uma molécula natural apresenta essas características? E aí quando eu falo de açúcares, né, eu vi que o Fabrício comentou aí em relação aos carboidratos, né, são carboidratos, mas a questão que eu quero colocar é o que que tem na estrutura, né, se a gente pensar no açúcar aí no ponto de vista de glicose, sacarose, frutose, né, são os sacarídeos aí, mas o que que tem nessa estrutura é que confere o sabor doce. E aí vem a questão dos adoçantes e de outras coisas que podem estar substituindo o açúcar convencional, tá, então esse é um ponto. Mas a ideia é a gente mostrar, né, por que que eu quis falar um pouquinho disso com vocês hoje? Porque a ideia é nós contextualizarmos as aulas, ou seja, como que eu posso destrinchar um conceito de química que às vezes não faz sentido algum para a pessoa que está aprendendo, ou ela não consegue entender qual é a aplicação disso? Como que eu posso montar uma aula contextualizada, ou seja, com coisas que realmente estão relacionadas com o dia a dia do aluno e que ele possa, de certa forma, enxergar um porquê naquele conteúdo, né, qual é o objetivo dele estar aprendendo aquele conteúdo, tá, então essa foi uma ideia, né, nós podemos utilizar como que o sabor, essa sensação de sabor, ela ocorre por meio das interações intermoleculares. Então eu posso utilizar isso como uma forma atrativa de ensinar interações intermoleculares. Isso aqui é a ligação de hidrogênio, mas é a ligação de hidrogênio de uma forma que nós possamos entender quando que ela ocorre e observar que realmente ela faz parte, né, do nosso cotidiano. E além disso tem diversas coisas, dá para a gente entrar em bioquímica aí, estudar a questão dos sacarídeos, carboidratos, dá para estudar a função bioquímica aí dos açúcares e tudo mais, metabolismo dos açúcares, dá para dar uma excelente aula de bioquímica em função disso também, dá para trabalhar a questão de isomerias, de química orgânica, enfim. A gente consegue abstrair muitas coisas daqui, né, então dá trabalho a gente, né, trazer essas informações, dá trabalho, precisa estudar, precisa pesquisar, mas é uma forma de a gente começar a trazer vida para as coisas, né, ou seja, a química está em tudo. Então a gente precisa desenvolver conteúdos, desenvolver aulas que mostram isso. Então eu estou ensinando interação intermolecular, tá, mas para que isso serve, né, no dia a dia? Interação intermolecular é um tema que eu acho que é fantástico, que tem muita coisa que a gente pode ilustrar, né, mas essa questão do sabor é algo interessante, isso pode ser, inclusive, uma forma de nós, se nós pensarmos em alguém que está fazendo um curso superior, aí como eu disse, de como que você produz um novo adoçante, como você começa a pesquisar moléculas que têm esse poder de adoçar, que podem substituir o açúcar convencional, que a gente já sabe aí dos problemas que tem para a saúde e tudo mais, né, e como que a gente pode trabalhar disso. Então tem uma riqueza de informações por trás que dá para a gente destrinchar a partir desse assunto. Tudo bem, pessoal?